Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. Hoje o vídeo é totalmente diferente, gente. Vim aqui, vim aqui mandar real pra vocês. Eu falei que eu vou começar a gravar vídeo. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu ensino corte e costura, artesanatos e afins, tá? De uns tempos pra cá, eu comecei a perceber umas coisas... Comecei a perceber não, gente. Eu já tô nesse meio de internet já tem uns seis anos, tá? Então tem muita coisa errada aí que ninguém te conta e eu vim aqui te contar hoje. Eu vim aqui, aproveitei que saiu aí, não sei pra quem acompanha aí essas blogueiras de maquiagem, saiu aí uma confusão daquelas entre o quê? Boca Rosa e Nina Secrets, né? Saiu uma confusão aí nas redes sociais, falando sobre maquiagem, uma não gostou que a outra é valor da outra, enfim. A gente pode ficar falando essas coisas aqui no YouTube, mas pra quem sabe, segue lá elas na rede social vizinha, sabe disso, né? Bom, aproveitei aí e falei assim, quer saber? Eu tinha prometido pra mim mesma que eu não ia mais gastar dinheiro com maquiagem de blogueira. Porque, gente, eu tenho maquiagem, tenho aqui, cheinha, comprei em 2019, tenho outra que tá com a minha sogra, da... Esqueci o nome dela agora? Da Bruna Tavares. E assim, quando lança, que o pessoal vem e fala, gente, eu, né, cheia de mancha no rosto, porque eu tenho melasma, me empolgo, falo, não, essa vai funcionar. Não, elas falaram que vai funcionar. É a pessoa idiota acredita. Vai lá e gasta o dinheiro. Não é assim que a gente faz? Gente, cansei, sério. Mas eu falei, não vou mais gastar dinheiro, mas eu falei, não, vou testar, vou aproveitar que saiu essa bagunça aí na internet, vou testar e vou vir aqui falar real pra vocês. Estou aqui, opa, deixa eu inverter, porque, né, estou aqui já, fiz a maquiagem aqui no vídeo com vocês, tá? Acabei de fazer a maquiagem, na verdade, ó, lá do Nina, lá do Boca Rosa. Perfeita, né? Gente, olha que pele, fala aí, gente. Gente, pele madura, porque eu tenho a minha pele já madura pela minha idade, tá? Já tenho cheias de linhas de expressões que vocês não estão vendo, por quê? Por que vocês não estão vendo? Porque a câmera corrige, porque a gente põe filtro e corrige, porque aqui no vídeo eu tiro tudo e te mostro qual é a realidade da pele da pessoa. E vocês sabem, eu não tô mentindo. Gente, não se iludam, não se iludam com pele perfeita, corpo perfeito. Gente, é tudo filtro. Não, tem gente que realmente tem, ó, parabéns pra quem tem de verdade. Mas, gente, não se iludam, não fiquem se comparando, tá? Eu faço muito isso, tá? Eu falo isso, mas eu faço. Mas, gente, não se iludam com isso. E, gente, não é a realidade da pele. Essa minha pele aqui não existe, tá? Não existe. Isso daqui é filtro, é filtro. Isso daqui é correção que a câmera já dá, tá? Aí você olha aqui, você fala assim, gente, ficou muito maravilhosa. Mas aí você olha aqui no espelho aqui embaixo e fala, meu pai amado, não dá pra sair desse jeito. Não, amiga, não dá, não dá. Então, você quer saber mais? Fica aí que eu vou te contar tudo sobre essas duas bases aqui que eu comprei. É Nina versus Boca Rosa. Fica aí pra ver o resultado, tá? O que eu acho, tá? O que eu acho que acontece muito, assim, eu trabalho com internet, mas eu trabalho em outro foco, que é corte e costura, não tem nada a ver com beleza. O que eu acredito que aconteça muito nesse meio de beleza aí na internet? Todo mundo tem teto de vidro. Essa que é a verdade. Por quê, gente? Por quê? Fulana vai lá, faz uma base. Ciclana vai lá, faz outra base. Não só base, gente, qualquer outra coisa. É, produtos em si, né? Porque elas fazem linhas inteiras de maquiagem. Então, elas mandam pra todo mundo fazer a resenha. Gente, já tá subentendido que, tipo, né? Mesmo que você vá falar alguma coisa que não tá bom, você não vai falar, tipo, né? A realidade aqui na internet. Tem uma outra base de uma outra blogueira famosa que saiu agora uma nova, mas eu tenho a antiga. Inclusive, se vocês olharem aqui, ó, pra vocês verem que eu não estou mentindo. Deixa eu ver se tem a validade. Ah, eu joguei a caixinha fora. Gente, não tem. Ah, não. Ó, ela foi... Validade, pra vocês... O lote dela tem a validade. Ela vence em... O... Ela vence o ano que vem, 2022. Eu comprei essa base, não tem a... Quando ela foi fabricada aqui. Mas eu comprei essa base, foi em 2019, tá? Cheia. E eu tinha prometido que eu não gastaria mais meu dinheiro com isso, tá? Mas tô aqui, né? Bom. Então, eu acho que, assim, acaba que as pessoas não falam a realidade. Porque, assim, eu não vou falar mal dela, porque depois eu vou precisar que fale da minha. Então, vira meio que, tipo, né? Tudo na internet é... Funciona, tudo presta. É bem assim. Então, eu vou falar a realidade pra vocês aqui dessas duas bases, tá? Eu comprei, então... Comprei as duas pela internet, ó. Vou mostrar aqui como é que veio. Então, a Danina Secrets, essa daqui, ela vem nessa caixinha. E ela é feita pela Eudora, tá? Então, na verdade, quem patrocinou foi a Eudora, tá? Ela tem 30ml, ela tem várias cores e eu paguei R$69,90. E a da Boca Rosa é da Paiô, a Paiô que fez, né? E também tem 30ml e eu paguei R$49,90. As duas eu comprei pela internet e comprei no site da Riachuelo. Eu paguei frete, não lembro. Eu sei que elas chegaram separadas. Eu comprei mais coisinhas junto, comprei roupa, mas elas chegaram separadas. Bom, gente, eu não vou ficar falando aqui pra que que serve cada uma, porque vocês não querem saber disso. Até porque isso aí tem resenha na internet, é dar com pau, né? Vocês querem saber se o negócio realmente é bom, se o negócio funciona. Ó, então eu vou fazer o seguinte. Metade do rosto eu vou passar uma e vou fazer a maquiagem. Metade do rosto eu vou passar a outra e também fazer a maquiagem. A única coisa que vai ser a diferença é a base mesmo, né? Que a gente vai passar. A da Boca Rosa eu comprei a número 2, é 2 Ana. E a da Nina eu comprei a cor 13, tá vendo? Não testei, não sei ainda se vai dar certo com a minha pele. Essa daqui olhando, da Boca Rosa parece que tá mais o tom da minha pele, tá vendo? Ó, vocês vão escutar gato ameando, porque meus três gatos estão presos aqui no quarto comigo. Porque meu marido tá trabalhando. Então, home office é isso, né, gente? Então, essa daqui tá mais... Eu achei que essa daqui tá mais parecida pelo tubinho. Não dá pra saber, não dá pra saber. Valentina, sai daí. Sai daí. Vem. Vem cá, vem. Olha, só pra vocês terem ideia. Então, a da Nina tá falando o seguinte. Aqui nessa embalagem dela não fala, tá? Então, tá todas as descrições aqui na caixinha. Aqui só tá falando base líquida com ácido, tal, tal. Aí aqui tá falando o que ela promete. O que que ela promete, gente? Possui cobertura natural, permite construir camadas sem craquelar e acumular nas linhas faciais com sensação confortável. Eu tenho linhas aqui. Tudo que é base acumula aqui. Vamos ver. E a da Boca Rosa tá falando aqui. Alta cobertura, longa duração, resistente à água. Somente isso. Não temos caixinha, não temos mais nada. E, gente, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar porque hoje é aniversário dela, gente. Aniversário da Valentina. Pra quem acompanha o canal, gosta muito de ver ela, né? Eu tô em mais dois aqui, tá? Todo mundo querendo aparecer nos vídeos. Bom, chega de enrolação. Vamos ao que interessa. Vamos passar essa base. E aí eu vou passar a base. E eu vou ficar o dia inteiro com ela. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês a realidade. E desculpa se eu tô olhando pra lá e pra cá. Que eu não tô acostumada a gravar esse tipo de vídeo, como vocês já sabem, né? Tô acostumada a mostrar só as mãos aqui pra vocês. Porque o meu canal é costura. Então eu vim aqui falar a verdade pra vocês. Chega de ser enrolada aí na internet. Porque eu fui enrolada, sério. Decepção. Tá cheia, gente. Cheinha. Não dá. Não dá pra usar. Bom, como vocês sabem, estou aqui com a pele. Olha. É que tá com bastante luz. Mas a minha pele, ela tem manchas de acne. Que agora eu estou tendo acne. Sério. Uma maravilha. Fora o melasma que eu já tenho. Eu tenho bastante melasma aqui. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Que ele tá com um pouco de corretor, a câmera. Melhorou, gente? Dá pra ver minhas imperfeições melhor? Tem olheira. Olha. Aqui, ó. Eu tenho essas linhazinhas, ó. Acumula tudo aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou passar a base como eu estou acostumada a usar. Eu gosto de aplicar com pincel, gente. Não adianta que eu goste de passar com pincel. Eu gosto de passar com este pincel aqui. Vou passar com este pincel. Vou passar de um lado e depois eu volto e passo com a outra. Não gosto muito de ficar construindo camadas, assim, pro dia a dia, tá? Se for uma festa, tal. Que não é o caso. Porque a gente nem saindo de casa tá. Ó, pelo aqui, gente. É pelo de gato. Então, né? Mas vamos lá, ó. Então, essa daqui, vamos começar com a da Poca Rosa. Que eu não consigo nem abrir. Ó, ela é de pump. Gosto. Gosto, mas de embalagem de pump. Contudo, sobretudo, né? O pessoal tá falando muito mal desse pump. Vamos ver se eu sou uma das sortudas aí do pump. Vamos lá ver, então. As primeiras... Os primeiros pumps, realmente, ele não vai sair, gente. Pelo amor de Deus. Eu não vou conseguir fazer res... Aí, acho que tá subindo. É... Ela vai subindo aqui, conforme você vai usando. E aí, nós fica aqui dois anos depois. Como vocês podem ver, eu não testei ainda, né? Ah, saiu, gente. Começou a sair. Ó. Olha a cor dela. Vamos ver se vai dar. Ó, pegou ar. Tá vendo? Ó, parou de sair. É o que o pessoal realmente fala da base. Depois nós é o que nós faz. Então, vamos ver. Vou passar aqui, tá? Vou passar o que eu tô acostumada a passar. De quantidade de base. Vamos passar meio a meio aqui. Gente, ignorem esse barulho que tá tendo uma construção aqui atrás da minha casa. Olha. Aí, pra vocês, a cor tá mais amarelada. Aqui, mas é por conta das luzes que eu liguei. Eu pintei a sobrancelha, depois nós limpa. Aqui ela tá bem... Eu acho que eu acertei o tom, tá? Ó. Bom, faixa de espalhar. Eu acho que o tom... Olha. Comprei, assim, meio de olho mesmo, tá? E, ó. Eu acho que o tom deu super certo. O tom... Ok. Eu vou fazer as avaliações baseadas nas coisas que eu estou acostumada, tá? Não sou nenhuma... Não trabalho com maquiagem, mas vivo maquiada. Então, acho que eu posso falar sobre o assunto. Olha a cobertura dela. Assim, gente... Ela realmente tá falando aqui que ela é cobertura, né? É uma cobertura de... Ela é uma cobertura alta. Realmente, ela cobriu bem, assim, todas as minhas imperfeições, tá? Só que eu vou mostrar pra vocês... Ah, tá. Detalhe que eu estava com... Eu já tinha aplicado hidratante na pele e primer, tá? Eu não mostrei, mas a minha pele já estava lavada, preparada. Agora, eu vou dar um zoom pra mostrar pra vocês. Que, assim, né? De longe, eu gostei. Confesso que eu gostei. Ó, ela é bem brilhosinha. Ela não secou ainda, tá? Vamos ver. Ela transfere bastante. Até porque não está seca ainda, né? Mas, eu vou mostrar pra vocês o que que acontece. Qual é a realidade que ninguém mostra, né? Porque, tipo, a gente põe um blur, né? Na câmera. Fica tudo uma maravilha, minha gente. Mas eu vou mostrar a realidade pra vocês. De perto, como que fica essa parte aqui. Principalmente essa área. Pra uma pessoa, assim, né? Que já passou dos trintas, né? Assim, dos trinta e cinco, né? Que nem eu. Então, eu vou mostrar a realidade. Talvez seja... É isso que eu acho. Eu acho que essas blogueiras, elas fazem bases pra meninas novinhas, assim. Tipo, vinte anos no máximo. Porque a pele é perfeita. Nem precisa de base. No máximo, cobrir umas marcas de espinha, tá? Não tem linhas de expressão. Não tem poros. Então, eu acho que elas fazem baseada nesse tipo de pessoa. Que daí, realmente, eu acredito que a pele fique perfeita. Porque até porque nem precisa passar base essa meninada. Mas, gente, né? Umas peles mais maduras, assim, digamos assim. Que nem a minha. Não fica bom, gente. Não fica bom. É por isso que... Eu já imaginava que fosse acontecer isso. Porque, no fundo, eu acho que é tudo a mesma coisa que eles fazem lá, viu? Se tiver diferença, é pouca coisa uma da outra. Eu acho que ela não seca. Porque, ó, já deu um tempo aqui, enquanto eu tô falando com vocês, e ela não secou. Gente, vou chegar pertinho. Ui! Vou chegar pertinho pra vocês verem. Olha como que fica a pele. Essa é a realidade. Aí, de longe, você olha, você fala, nossa, que pele. Mentira. Essa é a realidade. Ó, vou chegar mais perto ainda pra vocês verem. Olha como que fica. Tudo marcado. Aqui tá acumulado, como vocês podem ver. Lógico que, se você olhar, você vai ver que deu uma puta diferença com e sem base. Tem a cobertura boa? Tem, gente. Mas não é feita pra pele madura, isso. Não é feita pra gente que tem, aí, mais de 30 anos. Esquece que você não vai conseguir usar esse tipo de base. Sabe? Então, tipo, essa é a realidade, olha. Que ninguém mostra. Vou fazer o outro lado agora com a da Nina. Vamos ver. Também nunca usei. Eu tenho mania de chacoalhar, gente. A da Nina é de rosquear e não é de pump. É assim. Quando é assim, geralmente, eu já aplico direto aqui no rosto mesmo. Eu gosto de uma quantidade assim, né, que dê pra cobrir, pra tudo. E aí, eu vou falar de como eu sinto a pele com as duas, tá? Vou limpar o meu pincel. Já venho. Bom, vamos lá, então. Vou aplicar aqui também com o pincel. Vamos ver a cor. Olha, essa daqui da Nina, a da Boca Rosa não tem cheiro. Mas a da Nina tem um cheirinho gostoso. Cheira limpeza, sabe? Gostei. Aqui vocês vão ver umas pelinhas, porque eu tô usando ácido, tá, gente? Tá descascando minha testa. Olha, eu diria que eu também acertei na cor, viu? Essa aqui tá parecendo um pouquinho só mais escura. Vocês não vão, acho que não vão conseguir ver por conta da Softbox. Mas ela tá um pouquinho só mais escura, tá? Muito pouco, assim. Não, não mais escura que a minha pele. Deu também com a minha pele. Mas ela, na verdade... Vamos ver a oxidação da base. Ela tá mais escura do que a da Boca Rosa. Bom, passei as duas aqui. Deixa eu olhar de pertinho. Ó. Vamos esperar essa daqui secar. Essa daqui já secou. Eu sinto que ela já secou. Ela deu uma enrijecida na minha pele, tá? Então, tipo, eu sinto gostoso de base. E vou chegar de perto pra mostrar. Cobertura também, ó. Boa. Gostei bastante das duas de cobertura. Tá? Achei muito boa a cobertura das duas. Vou chegar de pertinho pra vocês verem a realidade. Olha como que fica a pele. Gente, aqui eu também tenho umas linhas de expressão. Olha, aqui no meio da testa. Olha. Tá vendo? Ó. Então, esta é a realidade. É assim. Eu acho que pra quem tem a pele um pouco mais madura... Não que a gente seja velha, né? Mas como a gente tem a pele um pouco mais madura... Eu acho que eles tinham que pensar em alguma fórmula pra amenizar isso, sabe? Nem que a base fosse mais cara. Gente, é melhor você pagar um pouco mais barato numa base que você não vai conseguir usar ou é melhor você pagar um pouco mais cara numa base que você vai ficar feliz e vai conseguir usar e vai tratar a sua pele? Então, eu acho que eles não pensam muito pro pessoal mais velho. Eu acho que eles fazem base, assim, pensando em pessoas... Vem cá, amor. Vem. Então, eu acho que eles fazem bases pensando em pessoas mais novas que, ao meu ponto de vista, nem precisa usar base, né? Porque já tem a pele perfeita. Enfim, gente, tá aqui, passei. Posso construir em camadas. Não vou construir camadas porque pra mim já tá bom. É o que eu usaria, tá? Essa daqui já secou, como eu disse, e tá ficando bem rígida a minha pele, assim, tipo... Sinto que tem base. Eu não passei pó em nada. Ela tá secando, ela tá ficando... Essa daqui tá com mais brilho, mas eu acho que é porque ainda não deu tempo de secar. Enquanto eu vou fazendo aqui as outras coisas, eu vou esperar a base secar pra depois vir com pó as coisas e finalizar, tá? Eu vou limpar a sobrancelha, fazer as coisinhas que eu preciso fazer na sobrancelha. Enquanto vai secando a base, eu já venho contar aqui pra vocês. Bom, gente, passei aqui, fiz a minha sobrancelha rapidinho, tirei aqui a base da boca. E já secou a minha base. Essa daqui tá 100% seca. Essa daqui eu não sei, eu tô achando que o efeito dela é mais brilhoso, porque já deu tempo de secar e ela continua meia pegajosa, tá? A da Nina continua pegajosa. Essa daqui não, essa daqui ela secou bem. Essa daqui eu sinto que eu estou de base, aqui eu não sinto, não parece que eu tô de base. Só que aqui a pele tá mais rígida também, sabe? E aqui não, aqui parece que eu tô com hidratante. Até o cheirinho tem cheiro de hidratante, a da Nina, tá? Vamos ver, eu vou selar essa parte aqui. O correto seria eu não selar, mas, gente, ó, eu vou pôr o dedo pra vocês verem. É que eu não tenho nenhum papel branquinho aqui, deixa eu ver se eu tenho. Aqui, gente, eu peguei esses lencinhos aqui só pra vocês verem. As bases já estão secas, tá? Mas quer ver por que que eu vou selar? Porque eu sei, eu tô sentindo que vai sair. Ó, vou passar aqui o... Ó, é sequinho, tá? Ó. Tá vendo? Vou passar aqui, vou pegar aqui o lado que tá limpinho aqui do papel, ó. E vou passar aqui, vamos ver a da boca rosa. Saiu, mas saiu um pouco, tá vendo? A da Nina sai bem mais, gente. Bem mais. Então, eu tô sentindo necessidade de selar por isso. Porque minha pele tá meio pegajosa. Só vou selar aqui na região dos olhos, porque, gente, já tá craquel... Já tá craquelando, gente. Já tá craquelando, fiz sujeira. Então, eu vou dar uma selada aqui com pó translúcida. Senão, eu não vou aguentar ficar com essa... Não vai durar nada essa maquiagem. Daqui algumas horas, quando eu voltar aqui, eu vou estar sem nada. Principalmente nessa área aqui, se eu não selar, tá? Eu vou aproveitar essa maquiagem, na verdade. E vou gravar umas introduções de... Gente, vocês conseguem ver isso aqui atrás? Me puxando. E vou gravar umas introduções de vídeo que eu preciso. Ó. Essa daqui... Não gostei do... Essa daqui o toque é gostoso, mas essa daqui não. A outra coisa, eu não passei... Eu geralmente, eu passaria corretivo, tá? Não passei corretivo. Vamos ver como que fica a reação... Vamos ver qual é a reação da base na nossa pele. Vou fazer aqui o meu contorno. E aí, eu vou gravar umas duas vezes. Vamos ver como que fica a reação... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto